Terceiro ano, hi! Bem-vindos à nossa aula dessa semana. Na aula de hoje, a gente vai ser a segunda parte da aula da semana passada, certo? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre as partes do corpo humano em inglês, tá bom? Então, por favor, pega teu livro de inglês e acompanha aí comigo, certo? A gente vai fazer uma atividade, tá bom? E essa atividade é a parte 2 do assunto da semana passada. Então, por favor, acompanha aí comigo. Pega teu livro de inglês e abre na página 22, certo? Na página 22, acompanha comigo aí, ó. Let's practice. Vamos praticar. One, um. Match and complete the charge. Combine e complete o quadro. A gente vai ter que associar, certo? Cada ação com cada sentido, certo? Você vê que na tabela lá em cima, é até parecida essa atividade. É a mesma, na verdade, é o mesmo padrão de atividade que tem na página 25, a questão 3, certo? Mas vamos focar aí na página 22, questão 1. Lá em cima, na coluna de cima, a gente tem eyes, ears, mouth, nose e abs, certo? Que são as partes do corpo humano. Aí nessa coluna, primeira coluna vertical, né? Nessa coluna descendo, a gente tem coisas que a gente... Por exemplo, music, que é música, a perfume, que é um perfume, a picture, um quadro, a delicious cake, um bolo delicioso, a soft towel, uma toalha macia. Qual parte do corpo humano, qual membro do corpo humano a gente usa pra poder empenhar cada uma dessas atividades, né? Por exemplo, pra ouvir música, qual desses sentidos eu vou usar? Aí você vai marcar um X em qual dessas partes do corpo humano a gente usa. Por exemplo, pra ouvir música, eu uso os eyes, eu uso os ears, eu uso a mouth, o nose ou as hands. Aí você vai marcar um X, certo? Aí o perfume, pra mim sentir o cheiro do perfume. Qual desses cinco partes do corpo humano eu vou usar nesse caso? Terceiro, pra mim ver, né? Pra eu poder olhar para um quadro. Qual desses sentidos eu vou usar? Qual desses membros do corpo humano aí eu vou usar? Pra que eu possa provar, né? Um bolo delicioso desse. Qual desses aí eu vou usar, né? Qual parte do corpo humano eu vou usar? E por último, pra mim sentir se uma toalha é suave ou não. Qual membro do corpo humano eu vou usar? Desses aí que estão aparecendo. Aí você vai marcar um X, certo? Então, por favor, vamos fazer como a gente fez semana passada. Pause o vídeo por enquanto e aí você vai fazer essa atividade da questão 1. E já já a gente volta pra corrigir, tá bom? Então faz isso agora. Pause o vídeo e faz essa atividade. Prontinho, então vamos corrigir. Para ouvir música nós usamos os ears, certo? Os ouvidos, tá bom? Então, nesse caso, você vai marcar aí o segundo quadradinho, né? Nessa primeira coluna. O segundo quadradinho. Ears. Embaixo tem a perfume. Um perfume. Para sentir o cheiro de um perfume, a gente usa o nose. Sendo assim, você vai marcar aí o quarto quadradinho, certo? Próximo, a picture, um quadro. Para poder ver um quadro, para vermos um quadro, nós usamos os eyes, os olhos. Então, você vai marcar um X no primeiro quadradinho aí, certo? Próximo, a delicious cake. Um bolo delicioso. Para provar ou saborear um bolo delicioso, nós usamos a mouth, a nossa boca, que é a mouth. Sendo assim, marquem o terceiro quadradinho. E por último, a soft towel. Para mim sentir a maciez de uma toalha, né? Se uma toalha é macia ou não, eu vou usar as minhas hands, as minhas mãos. Então, você vai marcar o quinto, né? O último quadradinho, tá bom? E aí é para ficar do jeito que está aparecendo aqui na tela, certo? Se tiver ficado assim, você acertou. Parabéns. Agora, vamos continuar. Na página 22, questão 2. To write the parts of the body. Tradução, escreva as partes do corpo. Você vai olhar para cada uma dessas partes, pesquisar e descobrir como é que é o nome dessa parte do corpo em inglês, certo? No livro tem. E então, você vai escrever aí como é que se escreve em inglês cada parte do corpo humano dessa, certo? Então, agora vamos fazer a mesma coisa que a gente combinou. Pause o vídeo, responde, já a gente corrige. Muito bem, vamos corrigir. Primeiro, parte do corpo humano que aparece aí, a primeira é a boca. Boca em inglês, corre em Gia. Se você escreveu do jeito que está aparecendo na tela, você acertou. Mouth, certo? Resposta, mouth. Em seguida, vem o nariz. Se você disse que nariz em inglês é desse jeito que está aparecendo, nose, você acertou. É nose, é assim que se escreve mesmo. Olho, eye. Eye. Se você escreveu do jeito que está aparecendo aí, ó. Eye, você acertou. Em seguida, vem knee. Knee. Que é joelho. Se você escreveu desse jeitinho aí, ó. Acertou em cheio, é assim mesmo. Depois vem arm. Arm. Que é a palavra braço em inglês, né? Arm. E por último, hand. Hand. Que é a palavra mão. Se você escreveu do jeito que está aparecendo aí, então você escreveu certinho. Parabéns. Certo? Então, a página 22 está feita e está corrigida. Agora, passa aí as folhas e abre o livro na página 26. Por favor. Livro de inglês na página 26. Essa vai ser a nossa última folhinha, né? Nossa última atividade de hoje. Então, por favor, acompanha aí comigo. For. Questão 4, né? Mark an X on the right answer. Tradução. Marque um X na resposta correta. Aí, agora vai fazer seis perguntas pra vocês. Vai mostrar uma imagem e vai fazer uma pergunta. Por exemplo, veja aí a primeira. Is it a mouth? Tradução. É uma boca. Isso é uma boca. Mouth é boca, né? Então, isso é uma boca. Essa imagem que está aparecendo aí embaixo é uma boca? Não. É uma leg, né? É uma perna. Sendo assim, ó. Embaixo tem duas bolinhas, tá vendo? Pra responder. Uma diz. Yes, it is. Embaixo tem. No, it's not. O que significa, tio? Essa primeira bolinha está dizendo sim. É sim, né? E aí embaixo está dizendo não, não é. Então, nesse caso, qual a resposta certa? Sim, é sim ou não, não é? Não, não é. Porque não é uma boca, né? É uma perna. Não é uma mouth. É uma leg. Sendo assim, marquem no, it's not. Certo? Agora eu quero que vocês façam a mesma coisa com as outras perguntas que estão aparecendo aí, tá? Sobre o nariz, o olho, a boca, a mão e o ouvido. Deve estar marcando se sim. Se for sim, sim, né? Se não, não. Tentem fazer isso sozinhos agora. Se garantam, tá? Que, igual o vídeo, que daqui a pouco a gente volta corrigindo. Tá bom? Faz isso pra mim, por favor. Muito bem. Vamos corrigir, certo? A da perna a gente já fez uma grapeça do nariz. Aí tem assim. Is it a leg? É uma perna? No. It's a nose. É um nariz, né? Sendo assim, a resposta é a de baixo, né? Não é a de cima. Não é yes, it is. É no, it's not. Se você marcou, no, it's not, parabéns. Você acertou mais uma vez. Tá bom? Vamos pra próxima. Is it an eye? É um olho? Nesse caso, yes. Yes, it is. Então você vai marcar na primeira bolinha. Certo? Em seguida tem. Is it a knee? É um joelho? Não, né? Não é um joelho, é uma mouth, é uma boca. Sendo assim, vai marcar na segunda bolinha. No, it's not. Embaixo lá tem assim, ó. Is it a hand? É uma mão? O desenho aí é de uma mão? Yes, it is. Então, marque na primeira bolinha. Certo? E do lado tem aí. Is it an eye? É um olho? Não, só que não é, não é? É um ear, é um ouvido. Você deu assim, marca na bolinha de baixo. Na segunda. No, it's not. Certo? Então, repetindo isso pra fixar melhor. Da perna. No, it's not. Do nariz. No, it's not. Do olho. Yes, it is. Da boca. No, it's not. Da mão. Yes, it is. E do ouvido. No, it's not. Certo? Muito bem. Questão 5 agora. Do lado aí tem assim, a questão 5, né? Na mesma página, página 26. Look at the picture, look at the picture and circle the different word. Tradução. Olhe pra imagem e circule a palavra diferente. Em cada um desses itens, já, a E vai dar três palavras pra vocês. Vocês vão ter que circular aquela que não tem a ver com a imagem. Certo? Então, vamos lá. Um exemplo, o item A. Tem três palavras. Color, light e love. Certo? E do lado tem a palavra eyes. Qual dessas três palavras não tem a ver com os eyes, não tem a ver com os olhos, com a nossa visão? Bem, color é a palavra cor. Light é a palavra luz. E love é a palavra amor. Bem, as cores é algo que eu consigo enxergar através dos olhos e a luz também, né? A claridade. Só que o amor não tem nada a ver com a minha visão, né? Sendo assim, a palavra que eu vou circular aí, que é a palavra diferente, que não tem a ver com o sentido da visão, é a palavra amor. Love. Sendo assim, circula love. No item A. Certo? Aí você vai fazer a mesma coisa no B, C, D e E. Façam aí. Pausem o vídeo e circulem a palavra que for diferente, que não tiver a ver aí com o sentido, que não tenha nada a ver aí com o sentido. Tá bom? Faz isso aí. Qualquer coisa é só pesquisar rapidinho no dicionário, caso você não conheça a palavra, certo? Que aí você descobre e vai saber qual é a que tá errada, que não tem nada a ver com o sentido. Então, faz isso agora, pausa o vídeo, já a gente corrigiu. Então, vamos lá? Vamos corrigir. Bem, item B. Mouth, né? A boca. E as palavras que estão aparecendo são tall, sweet, delicious. O que significa, tio? Tall é a palavra alto. Sweet é a palavra doce. E delicious é a palavra delicioso. Bem. Sweet, né? Por exemplo, se uma comida é doce ou não, né? Eu vou conseguir saber quando eu usar a boca, né? Quando eu vou comer. E se uma comida é delicious, se ela é deliciosa, eu também vou saber comendo. Então, essas duas palavras têm a ver com o sentido da boca. Mas a primeira, tall, não tem nada a ver, né? Tem a ver com a altura, nada a ver com a boca, né? Com comida. Então, sendo assim, a palavra aí que não tem nada a ver, que você vai circular no item B, é a palavra tall. Círculinha aí, tall. C, ears, ouvido, né? Ou orelha. Nesse caso aí, ó, tem três palavras. Sound, sandwich, music. Qual é a palavra aí que não tem nada a ver? Se você marcou sandwich, você acertou. Sandwich tem a ver com a da B, né? Com a malfa. Agora, com o ouvido não tem nada a ver, né? A gente não come por aqui. Então, nesse caso, sandwich é a palavra que você vai marcar, que é a palavra sanduíche. Porque não tem nada a ver com o ouvido, né? Já sound, que é a palavra som, tem a ver. Sons eu percebo através do ouvido. E music também eu escuto com o ouvido. Só agora, sandwich, não tem nada a ver. Então, circula sandwich, tá bom? Próximo a entender, vem o nose, né? Que é o nariz. Qual dessas três palavras não tem nada a ver com o sentido do nariz, né? Tem book, que é livro. Perfume, que é perfume. Flower, que é flor. Bem, um perfume, eu sinto o cheiro dele com o meu nose. E também uma flower, né? Eu posso sentir também o cheiro dela com o meu nose. Agora, um book, um livro. Não faz sentido, né? Um livro eu uso pra ler, eu uso os olhos, por exemplo. Ela é uma mão pra segurar. Agora, o nariz, nada a ver. Então, seria assim, o livro, a palavra que você vai circular aí no item D é a palavra book, que é a palavra livro, tá? Circula ela aí. A não ser que você use pra cheirar o livro, né? Mas, geralmente a gente não compra um livro pra isso, né? Então, circula aí o book, certo? O book aí é a palavra estranha. E por último, o item E, a gente tem aí as hands, que é as mãos. E as palavras que aparecem são hot, cold e robot. Tradução, hot é quente, cold é frio e robot é robô. Qual é a palavra estranha aí? A palavra robô, né? Robot. Porque com as mãos eu consigo sentir se algo está quente ou frio, né? Agora, robot não faz sentido. Então, circula aí a palavra robot, certo? Muito bem. Mais uma página que já está feita e corrigida. Página 26, certo? E essa foi a nossa aula de hoje. A gente vai encerrando esse tema agora das partes do corpo humano hoje, certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. A nossa aula vai ficando por aqui. Gostaria só de lembrar, continuem em casa, continuem se cuidando, que logo logo isso passa, tá bom? Então, terceiro ano, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, até a próxima semana, tá? Bye!